É um prazer estar aqui com vocês, aqui em Marambi, recepcionando o deputado Sérgio Souza, que também é nosso deputado, e estamos felizes de estar aqui na região, felizes pelo Ademar também, com tantas conquistas, e nós também lá em São Pedro Bahia, temos muitas coisas já projetadas para esse ano, e já com obras que não parou no final do ano, e continuam ainda, então a gente está muito feliz, inclusive com a parceria com esse deputado, que é o deputado Sérgio Souza. Agora, Sérgio, a gente sabe que o ano de 2017 não foi fácil, principalmente nos pequenos municípios, queda de arrecadação, FPM, e muitas prefeituras cada dia mais complicadas, qual a perspectiva para esse ano de 2018, por exemplo, a São Pedro Bahia? Tá, e nós, o que eu disse para você, a gente tem muitos projetos, muitas coisas na cabeça para realizar, sabemos que as coisas ainda estão difíceis, mas estamos com um problema também, na maior empresa nossa, está na recuperação judicial, está se acertando, esperamos que ela se recupere, e nós, com a recuperação da Vale do Ivaí, a gente, com certeza, o município só tem a ganhar, e vai crescer e ser forte como sempre foi. Então, a expectativa nossa é boa, dentro dos limites, que a gente sabe que o 2018 vai acontecer, é um ano de eleição, um ano mais curto, vamos dizer para nós, mas a esperança é grande, e com certeza, tendo esperança, as coisas se realizam. Período de muita chuva agora, esses últimos dias na região, como está a situação das estradas em São Pedro? É uma coisa muito séria, você sabe, a chuva foi muito, vários dias, só se estragando a estrada e não arrumando, estamos lá com problema na estrada, estamos recuperando, não estamos perdendo tempo nenhum, deu um dia de sol, já corremos aqui e ali, mas, com certeza, para a Sáfrica, nós queremos estar com a estrada toda pronta, e, com isso, contamos com a parceria de Deus que sempre teve, que é diminuir a chuva um pouco para a gente. Como é que estão os recursos assegurados para esse ano agora de 2018? Tem vários deputados lá que vêm ajudando o município também, não é? Sim, nós temos lá o deputado Alex Casiani, temos o deputado Estadual Mauro Moraes, temos o Hortagão, temos o Sérgio Sousa, temos o Edmar Arruda, que tem vereador lá que apoia, são recursos assinados, e com certeza virão, e é com isso que a gente vai continuar o desenvolvimento da nossa cidade. Ó Sérgio, mais alguma mensagem para os amigos que nos acompanham esse tempo? Para o povo de São Pedro de Bahia, o povo do Vale de Bahia, um abraço, e nunca perca a esperança, que só tendo a esperança você realiza as mãos. Obrigado.